Glória a mim, pois tenho esperança, de comer o mundo inteiro, quero vir, quero ver e conhecer vós a banca, e a vida do mar e do sangue dormir. A vida do marinho é o meu cascou E a taluta do mar com talento A desa deus minha mãe é o meu amor Eu em ti devo voltar com o teu amor Vou embora, vou partir, mas tenho esperança De correr o mundo inteiro, quero vir Quero ver, conhecer, nossa barra E a vida do marinho é o seu dormir A vida do marinho é o meu cascou E a taluta do mar com talento A desa deus minha mãe é o meu amor Eu em ti devo voltar com o teu amor Eu em ti devo voltar com o teu amor Eu em ti devo voltar com o teu amor